Salve salve nação leonina, meu nome é Micaías e eu venho trazer mais notícias do Fortaleza para você. Se você é torcedor do Leão e não quer perder nenhuma notícia que sair aqui, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. O São Paulo não vem fazendo uma boa temporada. Sendo eliminado de todas as competições, e perdendo a final da Sul-Americana, o clube tenta se recuperar no Campeonato Brasileiro. Ocupa a décima posição na tabela. O tricolor tenta se aproximar para a vaga na Libertadores. Apesar disso, venceu a última partida nessa quinta-feira contra o Coritiba por 3x1 e tem jogos considerados fáceis. Assim, um dos destaques da equipe é o meia Pablo Maia, o jovem de 20 anos é uma das peças importantes do técnico Rogério Senni. Por conta disso, o atleta chama a atenção de diversos clubes no mundo. Um dos grandes destaques do São Paulo nesta têmpora, o meio-campista Pablo Maia pode estar de saída do tricolor. Isso porque, o próprio clube não acredita que conseguirá manter o atleta em meio às diversas sondagens que ele tem recebido. O próprio portal Arquibancada Tricolor afirmou que os empresários do atleta acreditam que uma proposta oficial do Fortaleza pelo jogador chegará nos próximos dias, com sua saída do São Paulo parecendo cada vez mais certa. Inclusive, o destino do meia pode ser o estado do Ceará, mais precisamente em Fortaleza, onde segundo o gol.com, o clube já fez algumas sondagens pelo craque do São Paulo. A equipe cearense vem intensificando seu interesse em Pablo nos últimos dias e para janeiro, já deseja formalizar uma proposta pelo jogador. Contudo, tirá-lo do São Paulo não será tarefa fácil, já que para vendê-lo, o tricolor deseja receber algo em torno de 4 milhões de euros. E aí torcedor do Leão, você confia na contratação de Pablo Maia? Deixe a sua opinião nos comentários.